Rete, boladão, sem roder, só visão Apenas farsa, tu pode não ter talento ou mais raça É obrigação, sem perdão, não ocupa sempre Tô achando aquilo novo, se quer, os que tentaram falar Continuam o som do ar, com os outros são peso morto Ninguém meu te propõe, o genial, porque fiz esse sonho Eu falo só um C, eu sei, se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial, estilo original, F.R. Supere na pele, eu tô fudendo com o que tem que acabar Mundo quer ver seu nível baixar Negou, não dei amor pra quem merece bala Atrás do maneiro, acelerando pela estrada Saudade de você no rua, na rua, no cara, cara Minha dor no clima, tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mexe na televisão O rodeando esses filhos na porta Preferou beber da minha disposta E nosso amor é redenção Visão além da classe, nunca foi uma prisão Lá pro alto, sempre avante Positividade, a vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Ela me inspirou fazer rap com violão Sexo por diversão Fiquei duro, vamos ver o novo estandar Deu intenção, comprei uma mansão Com piscina, diga que me ama Vou te patrocínio, sou a melhoria Negou o êxito, começa onde o medo termina Mulher elétrica, revolução, ela multiplicando a meta Beijando a boca, ouvindo Robert Nesta Onde em presente, todo mix e viela Sente a velha e rebola pra mim, amor Sou soldado que nunca desejo Alma rebelde, espírito contra a vento Só perdeu a luta quem abandonou Minha tropa avançou Experimenta essa flor Senta no meu colo assim Amor é mais gostoso Minha tropa avançou Experimenta essa flor Senta no meu colo assim Namorar Namorar é mais gostoso Ela tem namorada E queria a homenagem Não era amor, era liberdade Deixa eu ver dois, seis, quatro, faz A noite toda elas tão dançando Não quero que acabe Prazer da cara em veredor pela garagem Elas não vão parar nem se a mãe ligasse O pai já tô fumando o beck devagar Mas fudendo no hard Meu sonho é de verdade, nego, não é viagem Otário, der a testa Rete não presta Vou promover mais festa só de sacanagem Cê tá ligado que o presente é nossa melhor fase Que viver faz bem Que o valor tá na simplicidade Com o amor de hoje a cama Carrega pra fama Quero essa vida pra eternidade Acende aquela nego, porra, entrega, vai ver Elas tão mais do mesmo olhando no meu áudio No banco, caramelo, amando eita a vontade Faça amor, não faça guerra Essa é a mensagem Positividade Pela felicidade Pela felicidade Cê sabe bem que a torce e baixos fazem parte A vida é bela, mas só pra quem tem coragem Hoje eu tô ligado que cês enxugam Elas são a passagem Coembia é nossa, uma bola de escape Viver bem é minha definição de hype Com vocês, Maru 2D Oi É a 2D que tá no mic negue Vamos na praia amanhã de manhã Vê o pôr do sol, ouvir de japão Além de namorado, ele também é meu fã Vamos ficar junto, bebê, fica junto Vamos no shopping mais tarde Mara, olha, eu vejo você na cidade Comer um pôdrão, guarda a vida na mão Depois nós voltamos pra tua base Cê sabe que eu te quero bem Isso vai muito além, carnota de 100 Eu não ligo se tu tem uma BMW Ou o Rio Cádio, ou o Citroën Trajado de Nike Hoje ele tá com o disfarce Trouxe o meu chocolate preferido Assim eu vou perder o meu juízo Trajado de Nike Hoje ele tá com o disfarce Trouxe o meu chocolate preferido Assim eu vou perder amor Eu vou perder o meu juízo Trajado de Nike Calato de namorada Queria a homenagem Não era amor, era libertinagem Deus perdoe se esses quatro falasse Uh... Muito barulho para, mano, dois, Deus Patrônia Pretinha presente, certo?